...observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposições da comissão. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição. Sobre a mesa, requerimento do deputado Mauro Tramontes, solicita ele que faça a leitura do mesmo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nós estamos requerendo aqui, conforme o artigo 103 do nosso Regimento Interno, seja formulado aqui um voto de congratulações com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Inovação e Turismo em Itabira, pela realização da terceira semana do turismo daquele município. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao senhor José Dom Carlos Alves Santos, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico daquela cidade. A terceira semana de turismo em Itabira, da região central do estado, a cada edição vem aí atraindo olhares para as atrações turísticas, artísticas e culturais, com a apresentação de palestras, workshops e shows. Segundo o secretário de Turismo, o desenvolvimento econômico de Itabira, partindo do princípio de que o nosso patrimônio histórico, cultural e turístico, e potencial desenvolvimento econômico, o objetivo dessa semana é conscientizar o próprio itabirano, incluindo aí os empresários, sobre a importância do turismo para a região, querendo então torná-la real na cidade. Por isso, eles prepararam essa programação que terá mais visibilidade. E é de destacar também que eu estarei lá amanhã em Itabira, fazendo uma palestra lá também, para esse terceiro encontro aqui, é a terceira semana do turismo, nós estaremos lá, e vamos representar também a nossa comissão lá, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado. Com certeza, a nossa comissão estará extremamente bem representada lá, e que vocês tenham sucesso lá na palestra. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam e amanheçam como se encontram, aprovado o requerimento. Indagos, deputados, se tem alguma matéria que será apresentada nesta fase. A questão de ordem aqui, senhor presidente. A questão de ordem, deputado Mauro Tramontes. O senhor só perguntou se tem alguma matéria aqui, eu só gostaria de mencionar uma coisa interessante para nós todos aqui, dessa comissão. São José da Lapa foi agora inserido no circuito turístico das grutas pelo Ministério do Turismo. Esse circuito foi contemplado pelo mapa do turismo, um instrumento utilizado pelo governo federal para orientar o desenvolvimento de políticas públicas, composto por 336 regiões turísticas a serem priorizadas pela Política Nacional de Turismo. Deixar aqui o nosso parabéns para São José da Lapa por essa conquista. E também nos dias 4, 5 e 6 de outubro, Ibirité vai realizar o Ibirité Gourmet. Eu acho que esse evento, quem faz aí, é a própria Cassiane, que vai falar para nós sobre esse fato. Obrigado, senhor presidente. Então, passando aí a terceira fase da nossa reunião, que é a fase que nós destinamos a ouvir as pessoas. Então, eu passo a palavra aqui à senhora Cassiane Peixoto, diretora e proprietária do Espaço Gastronômico, Renato Lobato. Boa tarde, boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade ao presidente e professor Linneu, ao deputado Mauro Cramonte, ao deputado Gustavo Mitro, por estar aqui falando um pouquinho da gastronomia. Meu nome é Cassiane Peixoto, e sou sócio-proprietário do Espaço Renato Lobato, junto com meu esposo, o chefe Renato Lobato. E o nosso objetivo é fomentar o turismo dos municípios, usando como atrativa a gastronomia local, resgatando junto com a comunidade as efeitas das famílias daquela região. Desde criança, eu ouço o corinho, ó Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, ó Minas Gerais. E é a mais pura verdade. Minas é conhecida como a cozinha do Brasil, e quem experimenta as nossas delícias jamais esquece. A nossa gastronomia é rica dos saberes e sabores, aromas e cultura, que faz dela única. Nós, mineiros, por muitos anos, não enxergávamos essa riqueza, por ser algo simples do nosso dia a dia. Não imaginávamos o quanto a nossa comida pode trazer benefícios ao nosso Estado. A nossa gente, além de ser hospitaleira, é um povo simples, que planta, colhe, cria animais e tira disso o seu sustento. Produzem diversos tipos de queijos, e muitos são reconhecidos mundialmente. Temos o café, a cachaça, os doces, o azeite e até vinhos. Claro que não podia faltar o nosso querido pão de queijo, o leitão apururuca, frango com quiabo, broa de fubá, biscoito de polvilho. São tantas gostosuras que não consigo falar aqui. E nós, como bons mineiros, dividimos essas delícias com quem vem nos visitar. Os eventos gastronômicos facilitam o contato desses visitantes com a nossa cultura e culinária local. Além de motivar todos, as cozinheiras, que são aquelas doninhas, que têm naquelas regiões, que fazem aquelas comidas deliciosas, elas que usam receitas que foram passadas de geração por geração até os trabalhadores e produtores daquela região. O resultado desses eventos gera o reconhecimento das tradições, dos produtos locais, gerando renda e até novos negócios, além de ser um atrativo turístico. Vou dar mais dois exemplos de eventos gastronômicos que podem ser feitos de formas diferentes. Um dos eventos que a gente participa é um evento particular, que é um amigo de Botec, que é um concurso gastronômico entre seis casais, que é realizado uma vez ao ano, no período de março até o mês de agosto, na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse evento se iniciou com uma brincadeira entre amigos, que são os meus amigos, o casal Jacques e a Andrea, que são os anfitriões do concurso. E também tem o Renato, que é o chefe, que avalia os pratos, junto com os outros casais participantes do evento. Os pratos são avaliados, os pratos têm uma entrada, também um prato principal, que são degustados a cada encontro. No último dia, 13 de setembro, foi a nossa festa de encerramento da terceira edição do Amigos de Boteco, onde ficamos conhecidos o casal vencedor. Esse ano, o casal vencedor foi o Vinícius e a Andrea, que apresentaram os pratos. A entrada, o corneto e regalo e o prato principal era uma vez dinossauro. O evento foi um sucesso e tivemos presente 300 pessoas que elogiaram muito os nossos pratos. Outro evento, Gastronômicos, que somos parceiros, aproximadamente há seis anos, é o Engarapé Sabô. Eu vou mostrar um pouquinho do que é o Engarapé Sabô para vocês, para quem não conhece, está conhecendo o nosso projeto adjunto à Prefeitura. É um resgate das tradições, de família, é um resgate das famílias. Eu senti muito orgulho de ter passado na cena de participar do Engarapé Sabô. A coisa que eu mais amo na vida é uma cozinha. A praça aqui do nosso município, numa praça de Engarapé, vira uma grande cozinha. Engarapé Sabô. É a raiz da culinária mineira e todo o seu valor. É a raiz da culinária mineira e todo o seu valor. Essas são as nossas mestras. Engarapé Sabô iniciou com o Engarapé bem temperado. No decorrer dos anos, houve algumas mudanças internas. Esse ano, o evento teve recorde em público. Aguardávamos aproximadamente 35 mil pessoas. E nos quatro dias do evento, mas segundo os dados da Polícia Militar, tivemos nesse ano a presença de 55 mil pessoas nos quatro dias de eventos. E isso tem acontecido nos outros municípios também que nós temos acompanhado, como São Joaquim de Bica, Sarzedo, tem também Medeiros que nós participamos esse final de semana do Festival do Queijo de Canastra. E agora nós estamos preparando o Ibrité Gourmet. Ontem nós degustamos dez pratos Ibrité Gourmet, que vai ser nos dias quatro, cinco e seis de outubro. Estamos aguardando todos vocês lá. E assim, podemos afirmar que a gastronomia é um fomentador do desenvolvimento regional. Além de criar roteiros gastronômicos, possibilita a polarização do turismo na cada região. Então, lembrando que o foco não é somente o desenvolvimento da economia, mas sim a sobrevivência das nossas tradições e culturas. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e muito obrigada. Tenha uma boa tarde, gente. Para você. Nós que te agradecemos, Cassiana, pelo esse brilhante trabalho que você faz pelas nossas Minas Gerais. Não é isso? Muito bom. Trabalhando aí pelo... Uma grande equipe. Trabalhando aí de maneira decisiva para ajudar a gastronomia, ajudar a trazer o turista. Sim. Eu acho que é por aí que a gente vai vencer, que vamos sair da crise e das dificuldades. Parabéns aí pelo seu trabalho. E faremos de tudo, Tramonte e Gustavo para estar lá em Ibirité nesse final de semana lá prestigiando e provando e comendo as delícias de Ibirité também. Será um prazer receber. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu estive em três eventos do Amigo de Boteco. um numa residência, porque o negócio era esse mesmo, acho que o fundamento do Amigo de Boteco era reunir casais dentro de residência. Eu estive numa residência, depois eu estive num estabelecimento comercial em contagem, depois, agora, esse setembro me impressionou. Esse foi realmente um evento aí de uma festa de primeiro nível, de um nível elevadíssimo. Então, não só o Amigo de Boteco, o Igarapé Sabor também, eu e o presidente estivemos lá, também nos impressionou, porque eu estive no ano passado, 2018, eu vi o tanto que cresceu isso em 2019, porque em 2018 tinha gente, mas não tinha gente, como eu vi naquele dia, naquela noite que nós estivemos lá. A gente nem andava, né? Nem andar direito, não tinha gente andar. Comida, eu provei uns dois ou três pratos, são maravilhosos, não provei mais que eu não tive condições físicas de provar todos os pratos, mas eu tenho certeza, sabe, Cassiane, que essa comissão aqui, por ela ser temporária, porque ela tem tempo para acabar, mas nós vamos lutar para ela não acabar nunca, não é, presidente? Para ela ser permanente aqui na casa e virar uma comissão permanente, justamente por tudo isso que é apresentado. Nós não fazemos eventos, nós não trabalhamos os eventos que vocês trabalham, mas nós temos as condições de cobrar uma coisa, uma melhoria, seja de um prefeito, seja de um governador do Estado, secretário municipal, secretário estadual ou a nível federal, as melhorias para as nossas Minas Gerais. E é isso que nós vamos fazer. E eu te aconselho, não desista, não desista, porque o caminho é esse hoje, é o turismo e a gastronomia. Obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Levo nosso abraço ao Renato também. Pode deixar, obrigado. Nós temos que cumprimentar os empresários mesmo, porque eles têm feito, têm colocado toda a coragem, toda a força no turismo, na gastronomia do país, sobretudo do Estado. E o que nós vemos, esse setor, enquanto os outros estão esperando ver o que vai acontecer, esse setor tem feito grandes investimentos na rede hoteleira, na rede de restaurantes. e isso significa que essa turma está acreditando que esse é o caminho. E nós temos certeza que esse é o caminho, nós temos certeza. Então, pode falar para eles que possam investir mesmo, porque não tem erro. Esse é o caminho. Obrigada. Com a palavra, o nosso vice-presidente, o deputado Gustavo Mitri. Primeiramente, te parabenizar e dizer que a nossa comissão está sempre aberta para a gastronomia, para o turismo em toda Minas Gerais. E que nós acreditamos muito que essa é uma das maneiras mais fáceis atualmente de gerar emprego e renda. Você faz um evento, um mês cebola, um evento para se concretizar daqui dois, três meses, e aquela região, aquela determinada cidade, toda para por causa daquele evento. e isso tira muita gente da ociosidade, gera renda e gera negócios e de uma maneira muito fácil, que não tem um investimento grande, não tem um tempo de maturação da empresa. Então, este nós acreditamos que é um dos caminhos que o Brasil precisa seguir. Parabéns. Obrigada. Hoje nós temos um requerimento, eu vou ler aqui, presidente, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. O deputado que este subscreve requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja formulado o voto de congratulações à senhora Maria Lúcia Videira Guedes e aos senhores Július, Jorge Toledo, Caio Júlio e Celso Cícero pela realização da 11ª edição do evento gastronômico Brumadinho Gourmet. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, ao senhor Júlio Jorge, à senhora Maria Lúcia, ao senhor Caio Júlio e ao senhor Celso Cícero, na rua Dona Quita, número 230, bairro Recanto da Lagoa e Lagoa Santa. Sala das Comissões, dia 26 de setembro de 2019. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. E eu tinha feito, na realidade, dentro do mesmo requerimento, e parece que o ideal é que seja feito em dois requerimentos distintos. Então, excelentíssimo senhor, presidente da Comissão de Extraordinária de Turismo e Gastronomia. O deputado que a essa subscreve requer, nos termos do artigo 103, que os mesmos convidados sejam convidados a receber o voto de congratulações presencialmente em reunião de convidados ordinária da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, em data a ser designada pela presidência. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, ao senhor Júlio Jorge, à senhora Maria Lúcia, ao senhor Caio Júlio e ao senhor Celso Cícero, na rua Dona Quita, número 230, bairro Recanto da Lagoa, Lagoa Santa, sala das comissões, 26 de setembro de 2019. A justificativa, senhor presidente, primeiramente, eu acompanho, são amigos que eu acompanho desde o primeiro evento que eles fizeram há exatamente 11 anos atrás. E, a cada dia que passa, o evento se torna maior e mais importante. Inclusive, eu me lembro, me parece, que o deputado Maulio Tramonte fez uma menção a esse evento também. e eu acho que vale a pena convidá-los. E a justificativa é a seguinte. Reconhecido como um dos maiores, dos mais relevantes eventos de gastronomia de Minas Gerais e do Brasil, o Brumadinho Gourmet está há uma década promovendo ações que geram renda e oportunidades de empregos diretos e indiretos na região, movimentando a economia local e estimulando práticas culinárias tradicionais e inovadoras. O evento tem em comum de seus pilares agregar a mão de obra local, tanto de cozinheiros como de empregados do comércio e divulgar toda a rede de turismo da região. O Brumadinho Gourmet tem um papel preponderante na promoção do turismo de Casa Branca e das localidades instaladas nas encostas da Serra de Brumadinho. trazendo renda para setores diversos como comércio e hotelaria. Somente na edição de 2018 contou com um público de 40 mil pessoas segundo o levantamento da Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais sendo 25 mil turistas em sua maioria famílias vindas de cidades de grande Belo Horizonte. O evento neste ano de 2019 foi de importância peculiar uma vez que buscou valorizar e fomentar a economia local algo que se mostra essencialmente neste momento e tratou de divulgar toda a rede de turismo da região que foi tragicamente afetada pelo rompimento da barragem do Correio de Feijão localizada a 12 quilômetros da Praça de Casa Branca. Um evento desse porte ajudou a trazer turistas para uma área que passou a ser renegada e contribui demasiadamente para que as pessoas voltem a enxergar Brumadinho como uma cidade turística com um papel potencial gastronômico e hoteleiro merecedora de ser visitada por pessoas de diversas partes do mundo. É preciso que seja realmente reconhecido que o turismo é uma das formas mais sustentáveis e rápidas de reguer Brumadinho. É isso, senhor presidente. Em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento. Só lembrando aqui o componente desta comissão que amanhã acontece aqui na casa o seminário de turismo que é uma iniciativa do presidente da comissão de turismo da Câmara dos Deputados para Newton Júnior a partir das nove horas da manhã. Então, quem puder estar presente nesta cerimônia, eles pediram para reiterar o convite, estão trazendo aí, fizeram o convite para várias lideranças políticas, lideranças empresariais das cidades mineiras onde tem qualquer focação para o turismo. Então, essa casa recebe aqui amanhã, então, e essa comissão também, mais um evento, mais um seminário proposto pela Câmara Federal. O evento é em Igarapé, nesse final de semana ou em Ibirité? No outro final de semana, Ibirité. 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 E, se quiser falar um pouquinho mais, professor Ineu, novamente, sobre o evento, vai ocorrer mais um pouquinho, aproveitando aqui, o evento vai ocorrer na cidade de Ibirité e, dessa vez, dessa vez não, lá em Ibirité, o perfil é diferente de Igarapé. Igarapé são as mestras, são as doninhas que têm o dom de fazer a comida local, que trazem já na sua bagagem as receitas de família e Ibirité são bares e restaurantes. O perfil é um pouco diferente. são dez bares e restaurantes que vão estar participando e disputando o melhor prato do evento. Eles vão ter premiação no primeiro, segundo e terceiro lugar e o ingrediente para poder reproduzir um prato será o brócolis, que o brócolis tem na região de Ibirité. Então, a gente valoriza o produto local, o ingrediente para poder estar fazendo esses pratos. Então, ontem nós degustamos, os pratos estão bem diferentes, cada um teve uma criatividade muito bacana, que eu até estava comentando que um dos pratos que será uma sobremesa é um brownie de brócolis. Então, assim, a criatividade dos mineiros é sensacional. Esse é bom que não engorda, não é? É, não engorda, entre aspas, não é? Mas, pois é, mas, assim, eles estão de parabéns, a cada evento eles vêm nos surpreendendo com vários tipos de receitas diferentes, sabores, que a gente mesmo fica impressionado com a criatividade deles. é um evento que vocês não podem perder, porque, além de valorizar a nossa gastronomia, vai ajudar muito no fomento mesmo do turismo naquele local, que é importante. Eu creio que, em Minas Gerais, tem muito a oferecer, muito, e é pouco trabalhado. Igual, em Minas Gerais, não existe. Além do povo mineiro, a nossa cultura, as nossas tradições, principalmente a nossa culinária, não existe no mundo, em outros países. Então, a gente precisa valorizar o que nós temos, que, muitas vezes, a gente não valoriza, por ser, como eu comentei, por ser algo simples e, do nosso dia a dia, a gente acha que não tem valor, mas que, quando as pessoas vêm para cá ou conhecem o mineiro, vê que nós somos diferentes. Então, assim, eu penso o seguinte, os portugueses vieram e tiraram as nossas riquezas, o nosso ouro daqui, mas a nossa maior riqueza ficou aqui, que são os mineiros. Nós somos a riqueza do Brasil. Eu acredito muito nisso e eu tenho muito orgulho de ser mineira. Leonardo. Muito obrigado por essas considerações. Obrigada. Na próxima quinta-feira, seus deputados, eu vou estar representando o ministro do Turismo lá no Seminário Nacional, pediu que eu representasse, que ele não vai poder estar indo, de desenvolvimento de cidades sustentáveis em Muriaé, Minas Gerais. Então, já deixo aqui a informação que, na próxima quinta, eu não estarei presente, estar nesta reunião, que já peço aí ao vice-presidente que possa estar assumindo os trabalhos desta comissão e junto com os demais amigos deputados. cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Doutrina, todos uma ótima tarde. Muito obrigado a todos.